Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Olá, turminha do planeta Terra! Ai, Cabu! Ai, guardiões! Eu peguei uma tempestade tão forte hoje! E era raios, relâmpagos e trovões caindo por todos os lados! Fiquei tão assustado! Mas sabe, ainda bem que eu consegui chegar a tempo da nossa conexão! Eu tive uma ideia! Que tal a gente falar sobre raios, relâmpagos e trovões? Mas peraí, está faltando alguma coisa! Agora estou pronto para falar de ciência! Mas antes disso, vamos repetir a palavra mágica do guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1... Tchim, tchiri! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixa o seu super like e aperte o botão do sininho! Quem será que está batendo? Pode entrar! Ai, que susto, cara do pé grande! Eu não gosto de quando começa a chover! Ai, eu tenho medo de raios e trovões! Ai, doutor Ratazana! Eu estava falando agora com os guardiões sobre relâmpagos, raios e trovões! Ah, você quer aprender um pouco mais sobre isso? Ah, você está falando de novo com essas crianças feias! Feias, feias, feias! Vai, conta essa história aí de raios, relâmpagos e trovões! Porque eu preciso ir para o meu laboratório! Eu tenho mais o que fazer! Na verdade, eu não tenho nada o que fazer! Vai, fala! Vai, vai, vai! Ah, então vamos lá! Guardiões e doutor Ratazana! De uma forma bem simples! Os raios são a descarga elétrica que saem das nuvens! É isso mesmo! Como uma faísca! E fazem desenhos lindos! Hum, os relâmpagos são os clarões que fazem dos raios... Ah, e os trovões são aqueles barulhos incríveis que fazem dele... Ah, e muitas vezes eles são assustadores, não é, doutor Ratazana? Nossa, eu pensava que raios, relâmpagos e trovões era tudo a mesma coisa! Ah, que bom que você aprendeu mais essa, hein, meu amigo! Ai, guardiões, temos que aprender coisas novas todos os dias! Ah, eu estou adorando a nossa conexão! É, eu aprendi sim! É, mas ainda eu continuo tendo muito medo de raio! É, e eu preciso ir embora! É, eu vou para o meu laboratório! Lá eu estou mais seguro! Ah, fui! Ah, ai, 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 ai... Ai, tchau, tchau, meu amigo! Pode voltar mais vezes, hein? Ai, guardiões, eu estou adorando a nossa conexão! Sabe, temos que tomar muito cuidado na tempestade de raios e trovões mesmo! É, quando escutamos o trovão, tão próximo quanto o raio Ah, ele está muito perto da gente Ah, mas esse cálculo eu vou ensinar numa próxima conexão Turminha, eu vou aproveitar aqui agora Ha, o dia está lindo Sabe que hora agora? Sabe que hora agora? Hora de brincar lá fora E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu